Música Bom dia pra você que está acompanhando mais essa edição do nosso programa da comunidade Gostei dessa música Gisele, aumenta esse som Vai lá, começando a segunda-feira animada, com muito bom humor, com muita alegria Com expectativa no futuro de boas coisas acontecendo na sua vida 11 horas e 2 minutos, por falar nisso tem coisa boa acontecendo essa semana Foi aniversário de Bruno Fonseca ontem, parabéns Bruninho, nosso repórter Olha aí, coisa mais linda desse mundo Apresentador também do programa da comunidade com o doutor de folga Um grande beijo, feliz aniversário, que Deus cubra o seu caminho com bênçãos Com muitas alegrias, com muita felicidade Hoje também tem aniversário de Ryan Cadê ele? Está lá, está lá Ah, está ótimo, está lá Ryan, nosso estagiário Ryan, parabéns pra você Que Deus ilumine seu caminho de estagiário Que você consiga vencer essa parada dura Olha nosso topogígio Pode chamar de topogígio no ar, pode? Orelhudinho, parabéns Ryan Muita felicidade, muita alegria Se esforce, leia, estude Para que você saia o mais rápido possível Dessa condição de estagiário Para matar um rival Ela tinha, parece que, com o tráfico de drogas Foi ontem, foi ontem, foi na manhã de ontem De um dependente químico Dois irmãos, dois irmãos Dois irmãos matam um presidiário Do regime semi-aberto A pauladas Eles foram presos E encaminhados à delegacia do município O Tadeu vai contar essa história Direitinho pra gente Lá de Parintins Tudo isso e muito mais Além, claro, da sua participação Estamos ao vivo pelo Facebook Pelo nosso portal Liga pra gente Mande seu recado Pelas redes sociais E mande também Suas mensagens Pelo nosso WhatsApp O programa da Comunidade O Agora Dessa segunda-feira Já começou E olha, gente A Faixa Azul Voltou a ser Exclusiva Para ônibus Então você que tem Do outro lado ligado Olha, ônibus, táxis Transporte de emergência Em algumas avenidas de Manaus Havia sido liberada A Faixa Azul Para os carros comuns Por causa do trânsito Por causa de algumas obras Mas ela já foi Novamente Considerada exclusiva Para esses transportes Apenas as avenidas Max Teixeira Noel Núteos E Humberto Calderaro Seguem com a circulação Permitida para todos os veículos Vamos ver como é que ficou Roda pra mim Antes do retorno Da fiscalização Agentes do Manaus Trans Orientaram os motoristas Para a volta Do uso exclusivo Da faixa Foram 10 dias De readaptação Dos condutores As faixas Estavam liberadas Para todos os veículos Desde março Deste ano Por conta das obras Que estavam sendo realizadas Na avenida De Jauma Batista A Faixa Azul Das avenidas Constantino Nery Torquato Tapajós E Mário Ipiranga Voltaram a ser exclusivas Para ônibus Táxi Veículos de fretamento Urgência e emergência Das tropas armadas E guinchos Em serviços de remoção Nas avenidas Maxi Teixeira Noel Núteus E Humberto Calderaro A circulação Segue permitida Para todos os veículos Essa faixa exclusiva Tá sendo liberada Justamente Pra beneficiar O usuário O transporte coletivo Para dar mais velocidade Ao transporte Mesmo com o período De adaptação E de fiscalizações Muitos motoristas Desrespeitam as regras Durante a presença Da nossa equipe De reportagem Vários condutores Foram flagrados Na faixa E esse motorista Não concorda Com a implantação Do sistema em Manaus Eu acho que isso aí Simplesmente É uma forma De arrecadar Fundos, né Porque Acostumou mal O povo O povo já estava E no final de ano Sabe que Há uma grande necessidade De fluxo maior De trânsito A faixa azul Funciona de segunda A sexta-feira Das quatro da manhã Às dez da noite E aos sábados De quatro da manhã Ao meio-dia Aos domingos A faixa é liberada Quem não cumprir Com a determinação Será multado Em duzentos e noventa e três reais E quarenta e sete centavos Além de perder sete pontos Na carteira de habilitação É por isso mesmo Que é a época de fim de ano E que o trânsito Fica muito mais agitado É que se precisa Obedecer a faixa azul Porque afinal de contas Ali transportam Como o Amei Chapiama Trouxe na reportagem Veículos que levam Um grande número De passageiros E não é justo Congestionar um trânsito Com um carro Que está com um motorista Ou cinco pessoas no máximo E trazer um prejuízo Para um coletivo inteiro Quem está agora Lá na Constantino Nery Vai trazer as primeiras informações Desse dia Desse primeiro dia De trânsito Obrigatório Somente dos carros Autorizados E já A concessão de multas Para os que não obedecerem A faixa azul É Gabriela Moreno Está na Constantino Nery Como é que está o pessoal Por aí Gabriela Estão se adaptando bem A esse novo momento Bom dia para você Márcia Bom dia para você Bom dia para você de casa Que acompanha o programa agora Olha Foram dez dias De orientação Para os motoristas Se adaptarem Com o retorno Da faixa azul Nesse primeiro dia útil A gente mostra Aqui na avenida Constantino Nery Que já tem A gente de trânsito Fiscalizando Caso algum motorista Ultrapasse A faixa azul Lembrando que a faixa azul Está nas avenidas Constantino Nery Mário Ipiranga E Torquato Tapajós Eu estou aqui Com o diretor De fiscalizações Do Manaus Trans Stanley Vintilari Stanley fala para a gente Essa fiscalização Começou já no sábado Teve alguma infração De trânsito? É Nós fizemos Um trabalho educativo E de orientação Durante dez dias Do mês de novembro E ontem E no sábado Iniciamos a fiscalização Das irregularidades Constatamos Algumas irregularidades No sábado Porém Uma diminuição Considerável Dos infratores Que circulavam Ainda na faixa exclusiva Agora é importante Ressaltar Que se ultrapassar A multa É alta É Uma infração Gravíssima Sete pontos Na CNH E o valor A ser paga R$ 293,47 Vale a pena Ressaltar Também os horários De funcionamento Da faixa exclusiva É de segunda a sexta De quatro às vinte e duas No sábado De quatro às doze E domingos E feriados Está livre para a circulação De todos os veículos E hoje a gente vê O trânsito mais tranquilo Nesse horário Por enquanto Mas os agentes já estão Na fiscalização Desde cedo A gente percebe Que poucas pessoas Estão infringindo A lei Circulando na faixa Mesmo assim A gente continua Num trabalho efetivo De fiscalização Postando os agentes Nos principais postos Aqui ao longo Da Constantino Nery Torquatapajós Maripiranga No intuito De fiscalizar As irregularidades É uma infração É A gente sempre detecta Um pouco Da infração Dos condutores Mas houve uma diminuição Já considerável Em relação Aos períodos anteriores Agora tem a exclusividade Não é só para ônibus Não A questão da faixa exclusiva É transporte coletivo De passageiros Transporte individual De passageiros Transporte de fretamento Veículos de transporte De tropas E materiais bélicos Das forças armadas Veículos também De guins de plataforma Desde que esteja No efetivo serviço De sua função E veículos de serviço Polícia militar Corpo de bombeiro Polícia civil e trânsito Ok, muito obrigada Stanley, está aí o aviso Aos motoristas Lembrando Que é uma infração grave R$ 293,47 E sete pontos Na carteira Viu? Volto com você, Márcio Obrigada, Gabriela Moreno A gente espera que todos Os condutores obedeçam As leis de trânsito Afinal de contas Para poder ser estabelecido Uma faixa azul É feito todo um estudo Com engenheiros de trânsito Para se chegar A essa conclusão De facilitar o fluxo De veículos Melhorar o fluxo De veículos Principalmente Desses carros Que foram mencionados Aqui pelo agente de trânsito Que são carros de serviço 11 horas e 12 minutos Você que acompanha O nosso programa Da comunidade Sabe que a gente tem O nosso quadro Agora Consumidor E no nosso quadro Agora Consumidor Hoje a gente vai trazer Mais uma reclamação Antes de eu chamar Aqui o material Que foi preparado Eu quero pedir a vinheta Roda a vinheta Agora Consumidor Olha só essa história Imagina você solicitar Um serviço de TV a cabo Aí você está lá Aguardando a instalação E ela nunca acontece Depois de um tempo Você descobre Que o seu CPF Foi usado Para fazer uma instalação Sim Só que na casa De outra pessoa Essa é a história Da Suelen E quem conta para a gente É o Vanderlei Modesto Para que a gente possa Entender direitinho Como é que funciona isso Lembrando de antemão Que as informações Prestadas para essas companhias São de responsabilidade Dessas companhias Então vamos lá Vamos entender direitinho Como é que foi essa história E o Vanderlei Modesto Que conta para a gente Solta para mim Você já caiu no conto Do vigário Já levou um tombo Já levou um pino Ainda não Parabéns para você Hoje você vai conhecer A história da Suelen De Souza Lima 23 anos de idade Casada Mãe de três filhos Que mora aqui Na rua das Castanheiras Número 75 Jorge Teixeira Segunda etapa Zona Leste de Manaus Oi Suelen Tudo bem? Tudo bem Podemos entrar? Pode sim Vamos lá Pois bem Essa é a Iris Esse é o Marcos E esse é o Adriano São os três filhos Da Suelen Em fevereiro do ano passado Ela recebeu a visita Dos funcionários da Sky Trazendo uma novidade TV por assinatura A TV a cabo Como todo mundo conhece E aí depois de muita conversa Ela resolveu fechar um pacote Eu quero um pacote Para que os meus filhos Possam assistir desenho Possam assistir filme E se divertirem E deixar ela fazer Os afazeres de casa Muito bem Até aí tudo bem Assinou o papel E o pessoal pegou o beco Foi embora Passou fevereiro Março Abril Em abril ela chamou o esposo Disse amor Eu acho Que o nosso plano Não foi aprovado Porque até agora Não vieram Então o marido Se deixa pra lá Então E as crianças Mamãe Cadê o homem da Sky Cadê o desenho Eu quero ver O Bom Dia e Companhia Eu quero ver O Ritintim Eu quero ver O Jaspion E a Perriandas Menino Fica quieto A gente vai fazer Outro plano Porque aquele Não foi aprovado Gente Quando foi em junho Ela resolveu E comprar um armário Olhou pra cozinha Tava meio borocochô As panelas Tudo em cima Da pia Olhou para ele Amor Vamos comprar um armário E ele justo e feito Vamos lá Quando tu chegou na loja O que é que aconteceu? Eu tava devendo Meu nome tava sujo Aí eu fui procurar saber Aí era da Sky Aí eu liguei pra lá Aí eu falei que eu tava devendo Quinhentos e pouco Aí eu liguei pra lá Pedi pra minha sogra ligar Aí daí a gravação todinha Que tem que eu tô devendo Aí tá em outro adereço Vamos ouvir essa gravação Você ligou pra onde? A minha sogra ligou pra lá Eu pedi pra ela ligar Pra Sky Pra Sky Tá aqui a gravação Vamos ouvir a gravação da Sky aqui Cai com a olho Boa noite, quem é o pau? Você pode notar pra mim, por favor? Posso Atendimento Ah Arroba Sky Atendimento Arroba Sky Aí você vai escrever um... Porra bem da verdade Enrolaram, enrolaram E não resolveram nada Ficou só nesse bate-papo E... Ela é que tem que correr atrás Mas nós estamos aqui Pra resolver esse caso E vamos resolver Eu tenho o endereço da Sky Que fica na Rua Tefé 213, Cachoeirinha E o telefone tá aqui Eu vou ligar agora pra Sky Tchau Alô Alô Oi Bom dia Bom dia É da Sky Não, meu querido Aqui é Wanderlei Modesto Do SBT Nós estamos começando hoje o quadro Agora consumidor E... É... Me deram esse telefone Pra falar com o senhor Você é gerente da Sky? Não, não, meu querido Infelizmente eles publicaram o número errado E o meu foi sorteado, cara Como é que é? Infelizmente publicaram o meu número aí Errado, entendeu? Mas eu não trabalho com a Sky, não Qual é o seu nome, por favor? Tom Me diz uma coisa É a primeira ligação que você recebe De pessoas ligando Querendo saber se você é da Sky? Não, 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 amigo Quer dizer... Quer dizer que deram o seu número Como se fosse da Sky? Isso, isso Meu Deus do céu Você viu aí? Até o telefone deram errado Deixa eu te falar uma coisa, senhora Você está disposta aí com a gente na Sky? Estou Tá? Estou Vamos lá? Vamos Então vamos lá Vamos resolver Essa salada, esse pepino Porque O agora consumidor Veio pra isso Pra resolver a situação Vamos lá Google Mostra que aqui na Avenida Tefé No bairro da Cachoeirinha Tem uma loja representante da Sky Aqui em Manaus Eu já desci e subi Desci e subi Não encontrei o número 213 Nem tampouco A representante da Sky Estou pra acabar a gasolina E também as pernas já estão finas E agora, doutor Jaime Fazer o que? As imagens são de Vinícius Modesto É a portagem de Vanderlei Modesto No quadro Agora Consumidor 11 horas e 18 minutos Eu quero fazer uma pergunta Antes de questionar aqui O doutor Jaime O que é Jaspel, gente? Brincadeira Eu assistia Jaspel E assistia Power Rangers também Faz muito tempo, viu? O Vanderlei puxou do fundo do baú Jaspel, Power Rangers E sei lá o que mais Que ele disse ali Doutor Jaime 11 horas e 19 minutos Agora vai virar o relógio ali A gente estava conversando aqui Na hora da reportagem Ali do Vanderlei Modesto Não tem representante da Sky Aqui na cidade, né? Bom dia, Márcia Bom dia, bom dia Bom dia, meu consumidor Minha minha consumidora O que acontece? Aqui não tem uma loja da Sky Em Manaus No máximo que tem São representantes comerciais Que não resolvem nada É a mesma coisa Quando liga pro 0800 lá da Sky O SAC O Serviço de Atendimento ao Consumidor Também não se resolve nada Isso é um desrespeito Com o consumidor Aí a pessoa tem que ficar ligando Pra um call center Que não funciona aqui Né? E não resolve nada E não consegue fazer nada Não resolve nada No caso dela Ela está agora com o nome negativado E com uma dívida que ela não fez É Dona Suellen A senhora vai ter que entrar Com uma ação judicial Não tem alternativa Por quê? A senhora já tentou ligar E não resolve E aqui em Manaus Não tem loja da Sky Então Onde a senhora vai se socorrer? Lá no artigo 35 Inciso 3 Lá do Código de Defesa do Consumidor Diz que a senhora pode Reincindir o contrato E pegar seu dinheiro de volta E como o seu nome Já está negativado Por uma dívida Que não foi a senhora que fez Também cabe uma ação Por dano moral Dona Suellen Não fique triste não Dona Suellen Como eu queria que isso acontecesse comigo Deus me perdoe Meu Deus É um inconveniente É Mas imagina a senhora A reparação que a justiça vai lhe dar Porque é por isso que existe O Instituto do Dano Moral Para poder reparar Pessoas que sofrem Com esse tipo de inconveniente E injustiça Dos prestadores de serviço E a gente está vendo Que a Sky infelizmente Não é a primeira denúncia Que tem da Sky Aqui no nosso quadro Agora Consumidor Não é doutor Jaime? São reiteradas as denúncias E as denúncias baseadas Nesse caso Do CPF É Ou então Falo que não chega até a casa O cabeamento Também negativo O nome da pessoa Que nem fez a assinatura Mesmo assim está pagando E nem chega o cabeamento lá Nem chega Olha, lembrando que você Também pode fazer a sua denúncia Você que está acompanhando Aqui o nosso programa Da comunidade Pode mandar mensagem Pelo nosso WhatsApp 99207 0090 Os nossos telefones Também estão disponíveis Para você fazer Sua reclamação E contar sua história E o nosso Facebook O nosso portal As nossas redes sociais Também estão disponibilizadas Para você Tem alguma dica Da Decon? Tem uma dica aí Que é época de férias Eu já dei essa dica Mas vamos dar de novo Vamos relembrá-la Vamos relembrá-la Deixa a tela aí com a dica Vamos ver diretor Qual é a dica Vai viajar Não pague Internet Telefone Fixo Ah sim É muito importante Lembrar isso aqui Viu? Fixo nem TV Por assinatura A cada 12 meses Você pode suspender Esses serviços Como é que a pessoa faz? De 30 a 120 dias Ela pode suspender Os serviços Está lá na resolução Da Anatel 488 No artigo 12 Então basta ligar Para a companhia E pedir a suspensão Você vai viajar Já economiza Um mês De telefone Adoro essa palavra Economiza Economiza Na TV Por assinatura Então fica um mês Sem pagar Isso é ótimo Para quem vai sair de férias Agora quem vai viajar No mínimo 30 dias Quem vai viajar 15 dias Não pode suspender No mínimo de 30 a 120 Então a gente tem que É obrigado a viajar 30 dias É A gente é obrigado então A tirar uma férias de 30 dias Né diretor? Viu Ivan? Você é obrigado a tirar Uma férias de 30 dias Para poder pedir a suspensão Da minha TV a cabo Telefone e tudo mais Doutor Jair Muito obrigado Até quarta-feira A gente se vê de novo Muito obrigado também Até quarta-feira Mande as suas dúvidas Ah sim Faça aquela gracinha Que o senhor disse Que o senhor ia fazer Igual como eu digo aqui Ah é Faça aí Tem que fechar aqui Fecha vai lá Peraí que o Carlinhos Está indo para lá Preste atenção na gracinha Para poder você ligar Para contar a sua história Que o doutor Jair Me deixar vai fazer agora Já Carlinhos Fecha, fecha Vai Meu amigo Minha amiga Não deixe de mandar Suas dúvidas Porque agora é diário Todo dia a gente vai Tirar suas dúvidas aqui Então não perca essa oportunidade Fechou Que closão hein Um closão Que foi dado no doutor Jair Doutor Jair Muito obrigada viu Muito obrigado também Até quarta-feira Olha Você que tem doutorado Acompanhando o nosso programa Da comunidade Fica ligado aí Porque a gente vai trazer Um outro destaque para você Ai meu Deus Levantei demais Desculpa Desculpa Olha Lembrando para você Que tem do outro lado Que a gente vai trazer Um destaque Que tem aterrorizado Simplesmente aterrorizou Todo mundo Assustou todo mundo ligado Um tiroteio Um tiroteio no hospital 28 de agosto Terminou com três presos A polícia interditou o hospital Para poder fazer uma varredura No local E identificar esses três criminosos Eles invadiram o hospital Para matar um membro De uma facção criminosa Agora pasmem Você que está acompanhando Aqui o nosso programa Da comunidade Pasmem Um deles morreu dentro Foi agredido violentamente Pelos dois colegas Na hora da prisão Chegou a ser internado E morreu no meio de hoje Foi agredido dentro da viatura Tem destaque para você Que tem do outro lado Vamos acompanhar aqui As notícias aqui na tela Roda para mim O reforço policial Está na frente do hospital Do pronto-socorro 28 de agosto Desde ontem à noite Depois de um tiroteio Que assustou pacientes E todo mundo que estava aqui Tudo aconteceu ali dentro Agora eu vou te contar Essa história Porque era por volta De sete da noite E ali dentro da unidade Existia um traficante Segundo a polícia Braço direito Do filho do Zé Roberto Da Compensa Ele levou um tiro No peito Na tarde de ontem E aí foi trazido para cá Estava lá dentro Aguardando atendimento Quando por volta De sete da noite Outra facção A mesma que tentou Assassinar ela na Compensa Veio até aqui O 28 de agosto Ainda não se sabe como Uma dessas pessoas Da facção contrária Conseguiu passar Pela segurança Olha, veja Que aqui existem Dois vigilantes E nesse box aqui Há um policial militar Mas ainda não se sabe Explicar como eles Conseguiram Passar por essa porta E acessar Onde estava O Adriano Araújo Conhecido como Pororocado É ele Como eu disse Que é o braço direito Do filho do Zé Roberto Da Compensa E que mais cedo Havia tomado um tiro No peito Que acabou resultando A vinda dele aqui Para a unidade de saúde Veja essa imagem Ela é muito forte Esse é o momento Em que o bandido Da facção criminosa Tenta terminar o serviço Pororocado Ele ainda levou Um segundo tiro No pescoço Mas Pazne Está vivo Ele não está mais Aqui no 28 de agosto Foi levado para outra Unidade de saúde A informação que foi dada É que ele sobreviveu Ao tiro no peito E ao tiro no pescoço Assim que o atirador Saiu da unidade hospitalar Aqui fora Começou um tiroteio É que haviam seguranças Do pororocado Nesse local E mais ali à frente Também gente da facção rival Que veio fazer a execução Foi uma intensa troca de tiros Muita gente correndo Vários vídeos foram feitos Nesse momento A sorte É que a polícia militar E equipes da ROCAM Estavam no andar de cima E foram chamados Pelos policiais Que ficam naquela guarita Eles desceram E iniciaram a busca Também houve troca de tiros Muito rapidamente A ROCAM conseguiu deter Os atiradores E os suspeitos Os detidos foram Everton Lima Martins De 23 anos Gabriel Marreira de Melo De 22 E Renan Alves Maia De 22 anos Agora o detalhe Foram colocados na viatura E quando estavam Sendo levados para a delegacia A polícia teve que parar No meio da rua Porque houve um confronto Dentro do xadrez Que acabou com um dos presos mortos Hoje de manhã Aqui no 28 de agosto O clima é de apreensão Muitas pessoas Estão preocupadas Em vir e atender Ou ser consultadas Ou mesmo visitar familiares Porque não sabem Se vão ter segurança Que terror Que terror A gente lembra aqui De um caso Que aconteceu também No interior do estado Onde um homem foi Entrou no hospital Para poder ser atendido E entraram depois Em seguida E mataram o homem Lá na área De fornecimento de medicação Lá na farmácia do hospital Esfaqueado Foi sangue para todo Contelado Olha só O caos que a gente Tem vivido Hospital e pronto-socorro 28 de agosto Hospital de referência Em cardiologia E queimados Hospital de referência Na capital No estado do Amazonas E é invadido Por criminosos O homem estava Na porta Na porta Levou um tiro No pescoço E não morreu Já tinha levado Um tiro no peito E não morreu Conta essa história De novo Conta essa história Onde o personagem É o pai de família Conta essa história Onde o personagem É aí um taxista Que está fazendo A rota dele aí Está fazendo As corridas dele aí E leva esse monte de tiro Conta essa história Qual é o final Qual é o final De uma história contada Com outro personagem Final Óbito Não é isso que a gente Sempre dá Mas ele não O cara lá Da facção criminosa O Adriano Olha aí a imagem Olha a imagem Olha o momento aí Que a enfermeira Coitada Estava chegando lá Para poder atender Olha lá Olha a imagem Olha o momento Que isso gente E foi esse aí Que deu o tiro Que morreu Dentro da Da viatura Eu tenho a impressão Que a briga começou O seguinte Cara Tu é muito ruim Como é que tu Dá o tiro no homem O homem ainda está vivo Tu é muito ruim Tu vai morrer agora Já que tu não sabe Matar ninguém Tu vai morrer agora Sabe por quê Olha essa imagem Volta essa imagem Cris por favor Pega essa imagem Que é a imagem Lá dos outros andares Lá do Hospital E pronto-socorro 28 de agosto Olha a quantidade De viatura Que precisou ser deslocada Para o Hospital E pronto-socorro 28 de agosto Você imagina o pânico De pacientes E acompanhantes Que estavam ali Naquele momento Vendo todo esse tiroteio E olha a informação Que o Márcio Acevedo Traz para a gente Do lado de fora do hospital Tava a segurança Do Adriano Lá dentro Enquanto ele recebia O atendimento Tava a segurança Chega os três E ainda trouxeram Os outros membros Da facção criminosa Rival Teve ainda Pega para acertar Do lado de fora Do hospital E pronto-socorro 28 de agosto Acreditem Pois bem O de Rosa Traz a imagem Do de Rosa Para mim Por favor Cristiano Loureiro Lá dentro Da viatura Esse aí É quando ele atira Tem aquela imagem Que a gente tem aí Que eu acabei de ver Quando ele já está Dentro do carro Da viatura Que tem até um sinalzinho Uma luzinha Lá escureceu ao redor Para poder dar destaque Para ele Morreu Bateram no homem O homem teve traumatismo Craniano Foi levado para o hospital E pronto-socorro João Lúcio Pereira Machado Morreu na manhã de hoje O que deu tiro Lá no Adriano Lá dentro Que pegou O pescoço de raspão Morreu na manhã de hoje Aí você me pergunta Qual é o estado de saúde Do Adriano Hoje Agora Nesse momento 11 horas e 29 minutos Dessa segunda-feira De novembro Tá aí Esse aí Apanhou dentro da viatura Até morrer Tem Tem fidelidade no crime Tem consideração no crime Tem perdão no erro Quando você está no crime Não Não E não Você vai ser assassinado Pelos comparsas Porque não tem amizade no crime Não tem tolerância no crime Não tem paciência Ainda mais quando a gente fala De facção criminosa Agora você que tem do outro lado Tá se perguntando Mas vem cá Márcia Me conta aí Como é que tá o estado de saúde Do Adriano Como é que tá o estado de saúde Você mandou mensagem lá pra Suzano Que é a Secretaria Estadual de Saúde Que é quem responde aí pra gente Quem tá internado Nas unidades de saúde do estado Mandou um e-mail lá pra Suzano Pra dizer pra gente aqui Como é que tá o estado de saúde do Adriano Mandamos Ninguém responde Não se sabe sequer onde o Adriano está Digo que tá errado Claro que não Tá certo Porque dizer o paradeiro de Adriano Neste momento É trazer outro problema Pra pacientes que estejam No mesmo hospital Em que o Adriano Tá recebendo atendimento médico Porque o que vai acontecer Facção criminosa vai lá de novo Então é óbvio Que não se pode informar Qual é o paradeiro do Adriano Adriano tá recebendo atendimento médico E está vivo Disso se sabe Disso se tem certeza Né Nilza Ele tá vivo Adriano está vivo Adriano está vivo Porque Adriano Sei lá o que que Adriano tem Não sei se tá amarrado Tá com o corpo fechado Ele tá com o corpo fechado Tá blindado Adriano tá blindado Sabe Deus O que que aconteceu com Adriano Adriano tá blindado Adriano está vivo Tá Onde Adriano está Onde Adriano está Onde Adriano Ninguém sabe E nem eu quero saber também Viu Você quer saber Eu não quero saber Eu não quero saber Onde é que Adriano Tu quer saber Carlinhos Onde é que Adriano Tá Câmera roubou Quer saber Onde é que Adriano Tá Não quer saber Chicão Quer saber Onde é que Adriano Não Vamos pro intervalo Com essas imagens Daqui a pouco A gente tá de volta Sai daí não